E aí, galera, passando pra avisar vocês, né, que esse capuz aqui é o Limited Grátis agora no Roblox com 10 mil de cópias, pessoal. Por enquanto saíram só 45, tá? E tem bastante cópia, beleza? Então, gente, pra vocês saberem se já esgotou ou não, verifica aqui embaixo, ó, em quantidade vendida, se já chegou a 10 mil. Se chegou a 10 mil é porque já esgotou, beleza? Então vamos lá. É nesse mapa aqui, ó, Cidade Redcliffe, tá? Vou tá deixando pra vocês os dois links na descrição do vídeo. Aí, gente, você não tá vindo aqui em servidores, tá? E vai tá criando um servidor privado grátis, tá, gente? Aparentemente, só tá dando pra pegar em servidor privado, tá? Sorte que é grátis, gente. Vai tá entrando aqui no servidor privado, tá? E, gente, algumas pessoas tão falando que tá tendo problema em entrar pelo celular. Então me fala aí, né, se você tá conseguindo andar e pular pelo celular. Algumas pessoas estão tendo problema, né, aí nesse mapa por celular, ok? Então vai tá entrando aqui em servidor privado, tá, galera? Vai tá entrando aqui, pessoal. Vem aqui em jogar, ó. Pode tá colocando qualquer um aqui. Vou clicar aqui em loud, tá? E vem em jogar. Pronto, ó. Vamos tá vindo, gente, nesse telão aqui, ó, nesse placar, tá? Vem aqui, ó. Vem aqui e vai tá abrindo isso aqui pra vocês, ó. Clica aqui em grátis e clica aqui em grátis aqui embaixo também, ó. Vamos aguardar. Vai tá descendo o prompt aqui, ó. E você vai tá comprando, né, totalmente grátis, pessoal. É muito fácil tá pegando, tá? E é bastante estoque, beleza? Vou tá mostrando pra vocês no meu inventário. Ó, pessoal. E tá aqui no meu inventário, né, em acessórios de cabeça, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá ajudando vocês, né? Peguem antes que acabe. Boa sorte a todos e até a próxima! Tchau, tchau!